Olá galerinha do meu canal, hoje eu vim gravar um vídeo aqui em agradecimento ao Cesar Felizbino, nosso CEO da Vega Produtora e a Tatianise Bonfim, nossa apresentadora e atriz principal do filme O Som Que Vem das Marquises Toda segunda-feira vai ao ar um programa chamado Vega Cash, às 8 horas da noite no canal do YouTube que é um canal que também faz parte da Vega Produtora, onde eles fazem ao vivo toda segunda-feira, às 8 horas falando sobre o nosso filme O Som Que Vem das Marquises, o filme em que eu faço parte, sou uma das atrizes e tem aí a nossa Tatianise Bonfim como atriz principal e essa segunda-feira que passou, eles fizeram um Vega Cash falando sobre o Coral Curumim passaram um pedacinho do filme lá, aonde a minha filha participa, ela faz o papel do anjo e gente, foi sensacional, foi super emocionante ver a minha filhinha de 3 anos na sua primeira representação aí em um filme, né, que é uma coisa que vai ficar para a vida inteira dela então assim, eu estou muito feliz e extrema gratidão à Vega Produtora que me fez o convite e logo em seguida fez o convite para mim poder, para minha filha poder participar e eu aceitei, né, e ela ficou linda, gente então assim, só gratidão às coisas boas que a Vega Produtora vem me proporcionando e é isso, gente, então assim, eu estou super feliz gratidão, César, e muito obrigada pelo carinho que você tem aí comigo, com a minha filha a Tati também, nossa, ela é uma amiga minha de anos, né a gente é colega de trabalho, colega de filme e a gente tem uma amizade de algum tempo então assim, ó, amo vocês Vega Cash, Vega Produtora, lá no YouTube, gente, segue lá